Todos! Acho que a gente só tem a ganhar, né? Que coisas diferentes que a gente já viu que não viesse através da diversidade. Acho que a diversidade é muito rica. Bom, a gente procura estar do lado de quem produz conteúdo de qualidade e é apaixonado por aquilo que faz, tá? Cada vez mais a gente busca por nomes que estejam alinhados aos nossos valores e à nossa identidade, Cleiton. Assim como nas ações internas e com a imprensa, a diversidade e a inclusão é um pilar muito forte na nossa relação e comunicação com os influenciadores e por quem a gente trabalha com esse relacionamento. Então, a gente, pensando em manter um mailing representativo, a gente procura se associar com nomes da comunidade gamer que estão atrelados a diferentes e diversas causas, tá? Para nós, ser uma companhia aliada é algo muito sério e de extrema importância e os nossos relacionamentos são construídos para tornar o ecossistema gamer mais aberto e diverso. A gente sabe que, infelizmente, Cleiton, ainda dentro desse universo gamer, ele possui diversas questões em relação à presença de mulheres. Então, assim, existem ambientes muito tóxicos, a gente já viu várias, inclusive, a Telefônica, ano passado, fez uma campanha muito legal com mulheres gamers se passando por homens. E, quando elas mostraram que eram mulheres, elas foram muito xingadas, enfim. Então, é um ambiente tóxico, chega a ser tóxico na presença de mulheres, negros, um público LGBT e LGBTQIA+. Hoje é dessa maneira que a gente se direciona. E, por isso, a gente procura desenvolver ações e estratégias que representem esse público, genuinamente. Então, nos últimos meses, a Intel se conectou com diversos influenciadores e iniciativas para fomentar a diversidade no meio gamer, tá? Hoje a gente é parceira de nomes como Samira Close, Rebeca Trans, Nick Mitrava, Sabrinoca. E, além disso, a gente também tem feito um constante trabalho com os creators do Wakanda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são os Wakanda streamers. Eles são um coletivo que procuram dar suporte e orientação para streamers negros. No ano passado, eu tive o prazer de participar de um workshop com eles e foi muito rico, tá? Para mim, assim, eu acho que eu aprendi mais do que eles. Então, para a gente apoiar a diversidade nesse universo e se unir com esses nomes, mostra como os pilares da Intel aqui no Brasil norteiam todos os relacionamentos com os nossos parceiros. Obrigado. 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 Obrigado.